no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer um excelente adubo rico em potássio você vai precisar apenas de casca de banana e água que eu vou mostrar vocês passo a passo como fazer bem facinho ele é ótimo para as plantas que está em floração ou em frutificação a melhor maneira de conservar as cascas de banana ou cascas de frutas você pode dizer não lixando mas não consumo tanta banana assim como uma ou duas aí você vai guardando as cascas bota dentro de um saquinho bota dentro do congelador aí conserva elas vamos fazer uma porção de um litro para cada litro você pode usar seis cascas de banana se você for fazer meio litro você usa de três a quatro se você for fazer um litro você usa de quatro a seis cascas de banana você pode usar esse pedaço também aí você corta elas todinha picadinha assim aí você cortou as seis cascas de banana bem cortadinha aqui ó os pedacinhos assim tá bom você vai pegar um litro d'água botar em uma vasilha vai depositar as cascas vamos pegar essa mescla todinha aqui levar para o fogo para cozinhar pronto você botou no fogo e quando levantar a fervura você deixa passar 15 minutos passados os 15 minutos você desliga o fogo agora aqui é só esperar esfriar coar e para botar no recipiente vamos deixar agora abaixar a temperatura ficar na temperatura ambiente para gente coar esfriou a água secou mais um pouquinho da água por causa da fervura eu coei botei nessa garrafa preta deu mais ou menos 700 ml eu completei a garrafa com dois litros tá ótimo aqui esse adubo pessoal ele é ótimo para floração aqui é um adubo rico em potássio de graça orgânico você pode dizer assim mas eu chamo mais isso aí eu já sei mas você muita gente sabe mas não faz façam pessoal façam que é bom é ótimo não deixe de fazer não se você só como uma banana ou duas vai guardando lá no congelador como eu falei quando você tiver as 6 cascas você faz ó para fazer um litro você bota 6 cascas se você for fazer meio litro você bota 3 ou 4 cascas pronto aí faz a proporção de um por um quando você coar o líquido você bota mais a metade da água metade do líquido e metade da água pronto todas as plantas que tiver florino que tiver frutificando ela precisa muito do potássio e aí você faz o que faz o chá da casca da banana e vai fornecer um excelente adubo rico em potássio para suas plantas pode ser rosa do deserto tomate pimentão é bolsai acerola todas as frutíferas tiver frutificando floril e tiver frutificando ou seja planta de flores pode usar eu recomendo é ótimo pessoal agora façam mesmo não deixe de fazer não você pode usar também como um adubo foliar um fertilizante foliar é rico em potássio e a planta vai absorver mais rápido ainda pelas folhas você põe o líquido no borrifador e borrifa nas folhas por cima e por baixo das folhas a planta vai absorver imediatamente é bem rápido a absorção do potássio principalmente se você borrifar nas folhas nas raízes também a raiz vai se alimentar rapidinho o potássio já está disponível nesse chá quando se faz o chá o potássio vai para a água já está disponível tanto a raiz absorvendo e foliarmente que já está ali né onde faz a fotossíntese já é distribuído totalmente para a pronta agora humildemente eu te peço deixa aí um gostei no vídeo você ainda não está inscrito se inscreva no canal rapaz para receber mais dicas iguais a essas não sai agora do vídeo não ó eu vou te dar duas sugestões de vídeo aqui do lado ó essas duas sugestões aí clica aí continua assistindo ao canal valeu um abraço a todos e fiquem com deus